Olá, bom dia! Terça-feira, 20 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje, recebemos o especialista em marketing político, Iberê Cirna, e o médico, patologista, doutor Ricardo Camilo. Obrigado pela presença de vocês, doutor Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Paula, pelo convite. É uma honra estar aqui presente, professor Iberê. Muito obrigado. Chama ele de professor, que aí ele fica mais feliz. Por que ele não me deu aula e ele quer que eu o chame de professor? É Iberê. O doutor Iberê também. Olha, bom dia, Iberê. Bom dia, doutor Camilo. Eu vou contar aqui esse trauma, porque ela não foi aluno, mas o pai foi um brilhante aluno. Então ela ficou nervosa, que ela não conseguiu ser aluno. Agora eu tenho o direito de reivindicar o Marcos Pérez, que foi um brilhante aluno que está atrás da câmara ali. Um dia vai formar bancada aqui com a gente. Depois de 40 anos dando aula, eu tenho que exigir, eu tenho muita honra de ser professor, gente. Então, por favor, eu não abro mão disso, não. Eu tenho orgulho disso. Ela, embora não tenha sido aluno, ela faz de propósito. Mas um dia ela vai chamar de professor. Pode ter certeza. Eu não chamo de professor, só para você, telespectador, que vive o cotidiano, o dia a dia com a gente, tem um pouquinho mais de intimidade. Por isso que a gente faz isso, para dar uma relaxada diante de tantos problemas que a gente discute aqui no Bom Dia Baixada. Não chama de professor, mas o tenho como um pai. Então eu acho que isso vale muito mais. Com certeza. Iberê, a gente tem um carinho muito grande por ele há muitos anos já. Vamos às notícias do dia, então? Bom, o juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e mais oito pessoas na Operação Lava Jato. A partir de agora, eles se tornam réus no processo. A denúncia do Ministério Público foi apresentada à Justiça do Paraná na última quarta-feira e envolve a compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Os principais acusados neste processo são a Primeira-Dama Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empresa. Esta é a quarta denúncia contra Lula em processos relacionados à Lava Jato. Além disso, Lula é alvo de uma quinta ação relacionada à Operação Zelotes. O Instituto não saiu do papel, mas os procuradores entenderam que a intenção e oferta de corrupção foram configurados. Como os convidados analisam esse fato, o Iberê? O cerco está se fechando, né? É a quarta. Nós agora vai ter mais 77 agora, né, que entregaram. Possivelmente ele vai, alguém brincou que ele vai ser hepta, hexa, poli, ele vai ganhar um pouco mais de ações aí. Então, o que a gente fica muito estarecido é que é tanta delação, é tanto processo, é tanto com o juiz, não sei o quê, é tanto com... E, onde é que chegamos, agora está tudo suspenso por causa da história do Papai Noel, suspende, volta só em fevereiro, entendeu? E nós estamos vivendo nesse clima aí, não adianta. Parece que tem que ter paciência, tem. O Lula, hoje, na minha visão, é um homem preso fora das grades, porque ficou numa situação extremamente delicada. A gente tinha acompanhado aí os pronunciamentos do Lula, as reuniões que ele tenta fazer, a própria situação irada que ele está aí. Por quê? Porque está fazendo discurso para 100 pessoas, 200 pessoas. Então, a justiça, até certo ponto, não sei se intencionalmente ou não, também está deixando de se desgastar. É uma vela que está se consumindo. Então, por um outro lado, não sei se isso é premeditado pela justiça, ou se realmente a morosidade da justiça não toma nenhuma situação. É, a popularidade do Lula está caindo, não é mais a mesma, isso aí a gente não tem como não dizer. Mas, por outro lado, Iberê, o que causa preocupação é que ele ainda está nas pesquisas e lidera as pesquisas aí para as eleições de 2018. Isso é um contraponto? Ou será que a justiça, baseada no que você está colocando, a justiça está deixando isso acontecer para ele, para ter esse desgaste dessa imagem aí? Na verdade, a justiça brasileira, lamentavelmente, se politizou. Isso é uma coisa que me deixa um pouco preocupado. Então, nós estamos vendo aí os absurdos de o Supremo pede, o presidente do Senado não acata, a presidente sofre um processo de impeachment, mas é fatiado. Aí o ministro, que é o presidente, João Mendes, pela Associação dos Juízes, é convidado a ser comentarista numa TV. Quer dizer, nós estamos assim, a justiça também entrou na dança da política. Isso é muito preocupante para a manutenção da Constituição brasileira. Então, essa Constituição de 88, ela é tão aberta, tão discutível, que tudo é possível. Então, assim, essa história do Lula, eu pergunto, tiro o Lula, tem lá o seu mérito. Foi, né? E está sendo ainda, não no mesmo grau, mas um grande líder político. Você entendeu? Gostem ou não. Agora, se fez bem ou se fez mal, isso é outra coisa. Se sofre algumas ações da justiça, é outra coisa. Mas continua sendo um nome ainda de extremo peso político. Entendeu? E eu pergunto para você assim, vamos tirar o Lula da brincadeira. Quem? Mais ninguém. Até porque, vamos colocar assim, antes de eu passar a bola para o doutor Ricardo, que ele está aquecendo a voz ali, porque a gente não deixa ele falar, mas o Lula está ali, os políticos, nossa, tentando dar uma descontraída, né, Iberê? Os políticos, eles estão disputando quem é que adquire o maior número de ações, porque tem o Lula, mas o Renan também está ali. O Renan, eu acho que hoje, de todos, ele lidera. Ou perde para o Eduardo Cunha? Não, perde para o Eduardo Cunha, entendeu? O Eduardo Cunha tem mais de 12 ações. Aí depende da intensidade da ação também. Mas percebo que, na verdade, eu já estava fazendo uma entrevista com Marina Silva. Tiraram ela da selva, lá conseguiram, entendeu? O Marulão, o Cipola, veio lá para dar entrevista. Hoje ele está fiado. Mas é uma loucura, porque você não tem liderança política à altura da necessidade que o Brasil precisa. Esse é um grande medo. Essa questão da liderança política preocupa, né, doutor Ricardo? Bom, eu acho que o professor Iberê foi muito feliz quando ele colocou a respeito desse vácuo que está tendo na política nacional. A gente vê uma superficialidade e uma tendência do eu. A pessoa sempre está procurando o dela primeiro, antes da coletividade. E em relação ao que o professor falou, eu acho que a justiça, o juiz Sérgio Moro, ele está causando o desgaste. Ele está deixando a fruta apodrecer no pé. Ele está deixando o Lula, ele mesmo, e se perdendo. Tanto que a defesa dele hoje é uma defesa política, não é uma defesa de fato. Ele não tem muito como se desmentir de eventos. Tanto que para ele não mentir publicamente, ele fala assim, ele nunca falou, eu sou inocente. Ele fala só assim, quero ver alguém provar que eu sou culpado. O que a gente repara também é que aquele ar de tranquilidade se perdeu um pouco, principalmente na questão da defesa. A própria defesa dele, a gente viu numa ação que os advogados dele perderam completamente a cabeça, desrespeitando principalmente o juiz, por mais que as coisas não estejam de acordo com o que os advogados de defesa gostariam, mas ali perderam a mão completamente. Eu concordo. E ainda por cima, eu acho que eles estão partindo para aquela teoria que a melhor defesa é o ataque. Eles estão atacando deliberadamente, ataca para todo lado para ver se alguma coisa pega. Porque, de fato, eu acho que o Lula vai colecionar algumas coisas a mais. Não vejo ele hoje como tanto um forte como outro. Embora ele esteja à frente na campanha, o índice de rejeição dele é altíssimo, é o maior. E eu pessoalmente acredito que muito desse vácuo do poder, de figuras públicas de peso, que o professor bem lembrou, também se deve a essa centralização que ocorreu no passado. Eu acho que, em havendo isso, não existe vácuo de poder. Eu acho que surgirão lideranças, como ocorreu em São Paulo, algo inesperado e pessoas que também vão ocupar. Eu prefiro tirar todos os que forem... Tira as laranjas podres para ver se vem alguma laranja boa na cesta. Quem está se articulando aí é Justus, e ele, olha, não sei não, se for seguir a linha do Dória, o Justus vem aí para... O Dória e o Trump, né? Justus vem aí? Já vem até o slogan? O Justus vem aí, ele está tomando aula com o Trump lá. Eles têm o mesmo programinha na televisão. Aí que o Brasil fica mais parecido mesmo com essa situação, né? É mais difícil você analisar hoje que nós chegamos a uma balbúrdia tamanha política, quer dizer, a um desencontro total de objetivos que nós criamos. Brasília é um país separado. Pensam neles, entendeu? As pessoas que estão lá, ou que estão se lixando para a população, do povo, fala-se em números. Leia aí os jornais de hoje. O ministro tem a cara de pau de dizer, olha, nós recuperamos 0,0002. Eu fui fazer essa conta, a máquina não entendeu. Ela falou, o senhor está louco, o que é esse 0,2? Quer dizer, parece que a população é tapada, ela não consegue entender isso. Vá no supermercado, pô. Vai lá, vai passear, vai ver o seu 0,002. Então, assim, me parece que a mídia também fica dando projeção, né? E de alguma forma, para tirar esta ideia. Eu estava conversando com o doutor Camilo antes, e nós dizíamos do ano, né? Esse ano de 2016 é tão difícil. E eu faço o que é. Eu acho que 2017 será muito mais difícil. Mas muito mais difícil. Não é ser pessimista, não. Falamos disso no programa ontem. Tem grandes analistas em nível nacional, eles estão cogitando que realmente, na verdade, para o ano que vem, novas bombas irão estourar e que não são atos terroristas, mas nós vivemos um terrorismo da crise política brasileira. Eu não sei se o brasileiro aguenta tanta bomba assim, gente. Ele já está perdendo emprego, ele está endividado, está sem perspectiva, não tem representante na política. O povo brasileiro está desamparado. Iberê, eu quero tratar duas coisas rapidamente com você, que a gente ainda tem que seguir. Hoje temos muito assunto aqui para discutir, principalmente política nacional, internacional, inclusive. Segundo fontes políticas, integrantes do próprio Partido dos Trabalhadores, têm criticado a defesa do ex-presidente Lula nos processos. Eles dizem que a defesa deveria ser mais política e mais técnica, mais política do que técnica, melhor dizendo. O que está acontecendo aí dentro do próprio partido? Na verdade, a gente não pode esquecer o telefonema do vice-presidente do Senado, o irmão do Tião Viana, da família Viana, que manda no Acre lá, dizendo ao presidente, o senhor precisa dizer que é perseguido, o senhor precisa virar o senador dizendo isso. Então, não tem defesa lógica, porque se tiver defesa concreta de que aquilo não é verdade, não, vamos discutir por ali, é a função do advogado. A partir do momento que o próprio PT está dizendo assim, nós temos que discutir politicamente, então vamos voltar, eu matei três, mas é politicamente correto? Não existe isso. Existe o crime. Agora, tem que ser julgado pelo crime. Não adianta ficar inventando que o meio político é que está... O meio político não compra apartamento, o meio político não tem sítio, o meio político não tem nada. Agora, eu quero politizar esse processo, porque eu não tenho consistência na minha defesa. Quer dizer, nos autos, os documentos, provam o contrário. Então, vamos politizar. Isso é o que o PT está dizendo. Então, cada vez mais vamos falar em política e menos em crimes. E para a gente encerrar esse assunto, chamar intervalo comercial, o ex-presidente Lula, ele se manifestou sobre isso, disse que as acusações são de uma maneira de impedir a candidatura dele em 2018, como falamos. Então, isso é só para a gente deixar registrado? Ele já sabe que está inviabilizado, entendeu? Bem como falamos, né, doutor? Se ele for condenado em segunda instância, aí acabou qualquer tipo de pretensão. Nem pode se candidatar mais. Nem pode mais. Se for real, isso, eu acho que todo telespectador e a gente aqui na bancada aprendeu. Se for real, não pode. Certo? Certo. Antes da gente chamar aqui a nota, eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar essa questão Lula. Encerrar entre aspas, né? Porque a gente continua falando dessa questão toda de política nacional. Se o Lula fosse... Se as eleições fossem hoje, Iberê, o Lula poderia se candidatar? Só para deixar claro para o pessoal de casa poder entender. Pode, porque ele não é réu ainda, configurado em segunda instância. Tá. Mesmo que fossem em segunda instância, mesmo que ele tivesse sido... Eu... Ele tem nove amigos no Supremo. Nove que foram indicados por ele. E tudo é possível. Pode fatiar, pode dizer ele não, porque que ele não tem o dedo mindinho, não pode. Eu não sei o que é que vão inventar. Esta coisa no Brasil virou a xincalhe, gente. Então, tanto faz. Se resolverem que ele pode ser candidato, ele pode ser candidato em terceira instância. Eles vão arrumar um jeito de dizer que pode. Esta é a brincadeira que se faz no Brasil. Bom, vamos tocar o programa aqui. Nessa segunda, o ministro do Supremo, do Superior Tribunal Federal, Teresa Vaz, que relator da Lava Jato, disse que ele e toda a equipe vão trabalhar durante o mês de janeiro, período que seria o recesso no judiciário. O objetivo é analisar toda a documentação das 77 delações encaminhadas pela Procuradoria-Geral da República, que entregou os depoimentos ao Supremo um dia antes do início do recesso do judiciário. Teori pretende analisar e catalogar tudo, além de ouvir os 77 ex-executivos da Odebrecht na presença dos advogados e sem a participação dos procuradores, para que eles confirmem se falaram por livre e espontânea vontade. Na delação do ministro, ele fez questão de ressaltar que na declaração, ele e toda a equipe costumam trabalhar durante o recesso, ao contrário dos juízes, que normalmente não trabalham. Isso tudo entre aspas. O que você acha dessa declaração, Iberê? Não, tudo bem. Está um cutucando o outro. É, eles estão brigando entre eles lá. É uma provocação, né? Os holofotes ficam acesos, é terrível. A preocupação é a seguinte, não é por aí, não. Entendeu? Essa coisa dos 77, vai analisar, vai chamar, perguntar se está bem de saúde, se pode, se vai viajar. Vamos empurrar isso. O Brasil só tem uma alternativa para discutir a presidência e o rumo do Brasil. É via eleitoral. Então, o que está mais em pauta agora é a discussão da chapa Dilma Temer, que está no superior eleitoral, que é o Gilmar Mendes, que já disse que existem indícios técnicos. Então, em 2017, este foco da delação vai ser assim, uma festa de nomes, porque ali é um aponta para o outro. Isso vai se manter na mídia o ano inteiro. 77, até que chame todos para perguntar se foi coagido, se não foi. Isso vai tempo aí. Agora, o eleitoral, não. O eleitoral, eu acho que está num caminho mais curto. E que isso, sim, pode ser que mude o rumo do Brasil pela impugnação da chapa Dilma Temer. Aí, então, nós teremos uma outra configuração política. Mas, por aqui, eu acho que terão, assim, festa de nomes, perde, vai, coercitivo, vai para Brasília, depois vai para Curitiba, agora não dá, muda, vai para o presídio. E nós vamos ficar nesse angu aí, pelo menos, o ano de 2017 todinho. Entendeu? É muita gente, muita delação. A justiça tem lá todo o seu ritmo, que não muda. O mais que o teorista Vazki queira trabalhar, ele vai depender, porque ele vai ter que chamar todo mundo. e não é assim, são 77, não é uma pessoa. Aí vai ter que ler, chama o procurador, aí vai, gente, põe 2017. Eu acho que terá solução anterior a tudo isso. Já que você antecipou, então, eu vou falar agora uma questão importante aqui. tua cartinha do Papai Noel está quase caindo por terra. Quase, porque ainda são duas opções ali. Então, para quem não acompanhou o programa recentemente, a cartinha explica. Explica, eu vou deixar você explicar, Iberê. Conta a história da tua cartinha do Papai Noel. Eu pedi ao Papai Noel que mandei uma cartinha dizendo que eu esperava muito ganhar este presente. Que aprovada a PEC dos gastos, que era uma das coisas mais, o presidente tivesse a altivez de entregar a sua carta de renúncia. Sim. Porque isso provocaria eleições gerais. Esse ano. Se isso acontecesse agora em dezembro. Se acontecesse até dezembro. Como todo mundo entrou de férias, tem gente viajando, o judiciário não trabalha mais, isso não vai acontecer. Então, se você tem criança na sala, tire, mas eu estou muito triste com o Papai Noel. Entendeu? Eu acho que o Papai Noel não vai atender a minha cartinha. Então, nós empurramos tudo para 2017. Qualquer que seja a impugnação do presidente em 2017, a eleição é indireta. A eleição é feita pelo Congresso Nacional. Nós compramos um saco de pipoca e ficamos assistindo. Eles vão escolher lá quem eles quiserem para ser presidente. Então, era isso que eu tinha pedido ao Papai Noel. Ele não me atendeu. Fiquei muito triste, mas de qualquer jeito eu acredito em Coelhinho da Páscoa. Vamos ver se o Coelhinho da Páscoa me atende. Vai escrever a cartinha. O que vai pedir? Ainda não sabe o que vai pedir. Não sei. Eu vou pensar muito para pedir alguma coisa para ele hoje. Mas, brincadeiras à parte, uma questão que a gente pode avaliar, se é que pode, a gente está aqui para discutir isso, é a impopularidade do presidente, do Michel Temer, pode ter influenciado aí. Ele não é muito popular mesmo, não vai renunciar em dezembro. Então, como ele tem um acordo muito mais... todos os interesses de Michel Temer já ficou claro que é totalmente com o Congresso, então, melhor renunciar em 2017 caso isso aconteça e ficar bem com o Congresso do que ficar bem com a população. Paula, eu pergunto o seguinte, e o Brasil? É detalhe? E nós aqui? Somos detalhe. Eles não estão preocupados com a gente. Ah, fica para depois, eu fico a agradar o Congresso, o Senado, uma alegria. E o povo? Esse não conta, o país não conta, a insegurança jurídica não conta, parece que está todo mundo olhando o próprio rabo. Doutor, dada a explicação da cartinha do Papai Noel, novamente, sua opinião sobre esse cenário aí, complicado, né? Eu pessoalmente acho que, de alguma forma, isso vai ter algum prazo curto, judicial, porque, não sei se você, Paula, vai se lembrar, se o professor Iberê vai se lembrar, se os nossos telespectadores vão se recordar, o ministro Joaquim Barbosa, quando foi presidente, ele virou para o Ricardo Lewandowski e falou assim, para não fazer chicana, ou seja, para não protelar, para não procrastinar as decisões. Eu acho que o holofote da população sobre o Supremo, sobre o Congresso, é que está causando essa não morosidade, não está célebre, mas não está tão moroso quanto o usual. E tamanha mobilização, os políticos estão assustados. Eu acho que eles estão, no mínimo, desconfortáveis com essa posição, porque pela primeira vez eu vejo pelas ruas o político sendo apontado, não de forma positiva, mas sim negativa. e basta um começar, um fazer uma ofensa para que a massa venha, que exteriorize essa sensação ruim. Então, diferente do que o professor colocou, só em relação, o único ponto que eu vou divergir do professor, tudo que ele explicou, como eu escutei com muita atenção, é sempre bom escutar, quem sabe, tanto. Sim, é uma aula, né? é só que eu acredito que o Teorias de Savaski vai fazer isso daqui andar de uma forma mais rápida, porque concordo com o professor, a situação política, se o Temer tivesse renunciado seria uma, como ele não renunciou vai ser outra, mas isso daqui, essa lava jato, esses desdobramentos, inclusive das elotes, vão determinar os candidatos, vão determinar quem vai para a briga política, porque eu estou vendo que as tradicionais lideranças estão abaladas e as pessoas estão assim, sem saber para quem votar, então, é oportunidade de surgir pessoas novas, veja que em São Paulo o que ocorreu, então, eu acho que é uma oportunidade de uma renovação da política e se isso daqui andar, vai ser uma forma de se ter um pouquinho, uma seleção, pelo menos tirando os ruins, já sabidamente ruins, porque o que a gente mais vê são os ruins se perpetuando no poder. É, que a gente espera, então, que é o nosso lema aqui no programa, é que o telespectador saiba, numa oportunidade, saiba quem escolher no caso das eleições de 2018, uma pergunta rápida aqui, doutor, o senhor acredita que Temer realmente renuncie? Eu acredito que não, eu acho que a oportunidade, como o professor já falou, já se passou, o trem já passou, agora, só mesmo se o Gilmar Mendes caçar a chapa é que ele sai, senão ele vai empurrar até 2020. Aí ele é saído, né? Aí ele é saído, ele é saído. Mas vamos aqui tocar o programa, ainda no cenário nacional, rapidamente, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal, no qual diz que a medida provisória que estabelece uma reforma no ensino médio é inconstitucional. A MP foi editada pelo presidente Michel Temer em setembro deste ano e após ser publicada no Diário Oficial da União passou a ter força de lei para se tornar definitiva. No entanto, ela deve ser aprovada pelo Congresso Nacional no prazo de até quatro meses. E vocês acreditam, os nossos entrevistados entendem que a reforma do ensino médio na forma como é analisada beneficia os estudantes? Iberê, ex-secretário aqui de Educação de Santos? Olha, eu acho que alguma coisa tem que ser feita na educação. Esse processo da educação, essa reforma, ela está sendo discutida há miseravelmente 20 anos. Quem está comandando isso, que é a Maria Helena Guimarães, uma das professoras que conheci quando estive em Brasília, fantástica, tem muita competência. Mas, sempre é feito politizando. Quer dizer, cria-se factóide, então, essa coisa da educação, ela não foi a fundo discutida com toda a comunidade. O governo, não é o educador, não, o educador fez a parte dele. O governo não discutiu com as forças políticas. E aí, o Janot está dizendo, precisa aprovação no Congresso. Então, e a educação vai parar cada vez que nós discutimos a educação e brecamos um processo desse, vai uma geração perdida nessa história. Se eu já estou discutindo há 20 anos e não consegui andar, para agora, vai politizar de novo esse processo. Invadiu, é o professor, é o sindicato de não sei quem, é o aluno que invade a escola. Quer dizer, nós ficamos nisso. Eu pergunto, o processo educacional brasileiro não se altera. entendeu? Deveria se alterar. Nós não temos saída nesse Brasil a não ser pela educação. Então, nós teríamos que todos, inclusive os políticos, tomarem vergonha na cara para discutir com profundidade isto, que é a única solução que o país tem. É através da educação. Concorda, doutor? Concordo. A mão de obra hoje qualificada do Brasil está cada vez menos qualificada e a educação é a saída. E, para ser breve, uma vez que não sou experto nessa área, olhando de fora, o que eu vejo é que o Brasil gasta bastante, assim como na saúde, gasta bastante a educação. Mas os resultados são pífios. Então, em algum momento está se perdendo. Sim. Ou se perde na absorção do ensino ou na forma como está se ensinando. Eu acho que uma reforma, uma tendência, até uma cópia de priorizar assuntos básicos e dar como opção assuntos outros de interesse, de repente, se torna o aluno mais interessado nesses assuntos que ele mesmo optou de forma a termos uma futura mão de obra mais qualificada em determinadas áreas, porque ninguém sabe tudo. Se o aluno puder ser treinado, capacitado e ensinado, na verdade, uma coisa é você ensinar, outra coisa é o que a pessoa apreende e aprende mesmo. Às vezes, você, por melhor educador que seja, você tem um aluno desinteressado. então, eu acho que essa reforma, pelo menos, olhando de fora, tem seus pontos positivos. O professor é mais capacitado do que eu para afirmar isso, mas eu não vejo como um Frankenstein, como o pessoal fala, a perfeita foto do capeta. Na verdade, aquilo ali, para mim, é uma tentativa até com alguns méritos. Concorda, Berê? Lógico. O que nós temos que sempre alertar é assim, existe uma confusão muito grande entre educação e ensino. Nós abandonamos a ideia de educarmos o cidadão para, aí nós vamos lembrar lá atrás, vocês não, que não haviam nascido, a grande projeto MEC USAID em 1964. Vamos à tecnologia, vamos ver mão de obra. Eu não quero mão de obra, eu quero cidadão, é outra coisa. A educação tem que ter este objetivo. E, no entanto, está se falando muito em transmitir conhecimentos técnicos. E a educação ficou aonde? Então, nós temos que distinguir essas duas coisas e buscar criar o cidadão. Aí sim, enquanto isso, nós ficamos falando aqui de um país continental com um currículo único é uma coisa de maluco. É isso. Entendeu? As realidades são diferentes. A formação do cidadão é diferente porque os desafios sociais, os desafios do comprometimento social também é diferente. Uma base comum. Sem dúvida. E aí, cada realidade, cada cidadão vai se optar. Como já é de conhecimento geral, o mosquito Aedes aegypti transmite dengue, chikungunya e zika, que pode causar microcefalia em bebês. Microcefalia em bebês. Essa situação associada à capacidade de alta propagação do mosquito levou o Ministério da Saúde a declarar situação de emergência na saúde pública e reforçar a importância de eliminar os criadores do mosquito principalmente no verão. O combate à proliferação dessas doenças é uma luta do Ministério da Saúde, governos estadual e municipal, mas precisa do envolvimento de todos os setores da sociedade. Doutor Ricardo, todas as campanhas têm sido centradas na eliminação dos criadores do mosquito. é uma alternativa correta para o combate à doença? Sim, como primeira medida eliminar os criadores é fundamental. Uma vez que haja um surto o que se precisa eliminar de forma categórica uma vez que o mosquito em si não se elimina é esses criadores para evitar que haja infestação. Veja, uma coisa que precisa ficar clara existem relatos de mosquitos que se desenvolvem já com a doença mas isso é uma exceção a regra ainda não está bem comprovado ainda perdura a necessidade do mosquito picar alguém com a doença e aí sim depois veja como é que funciona essa sequência para desmistificar isso para nossos telespectadores o mosquito pica depois de três dias é que ele está de fato infectado o mosquito em si para propagar porque ele precisa se infectar nas glândulas salivares dele para que quando ele pica a outra pessoa ele consiga transmitir aí ele vai pôr os ovos e se ele colocar o ovo uma outra um outro mito que precisa ser água pura não precisa só ser água corrente ou uma água limpa água limpa não quer dizer água que a gente beba não é água potável que o pessoal pensa todo mundo já viu em bueiros aquela nuvem de pernelongo e a água ali não está limpa o que que precisa é ter agentes que alterem a composição do pH e outros elementos como o cloro se você pingar uma gotinha de cloro aquilo elimina a larva mas a larva entre ela e virar o mosquito demora em torno de sete dias e o ovo do mosquito ele fica viável por até dois anos então veja se você tiver em sua casa um ralo destampado mas com aquele sistema de cifão cheio de água aquilo pode ser um foco que você não sabe se você tiver um cantinho com uma água que consiga ficar úmido não precisa muita água também o pessoal pensa que precisa de um copo assim cheio não é um pouquinho de água a larva quem já viu ela se mexe freneticamente em pouca água e aquilo é suficiente para gerar o mosquito o que me chama muito a atenção é que os alvos voltando para a pergunta o cerne da pergunta eliminar os criadouros parece que é só em casa que é só a população que tem sim quem já olhou uma via pública e viu canto com água parada meio fio com dobra com aquelas na calçada que forma aquelas valas pontos onde você tem buracos no concreto uma tampinha jogada no chão ou até o próprio descarte errado do lixo perfeito era isso onde eu ia chegar você lia o meu pensamento o lixo é uma coisa importantíssima as pessoas tem mau hábito de querer tirar rápido o lixo de dentro de casa na verdade ele devia ter o bom hábito de envelopar de proteger esse lixo e só colocar o lixo pra fora próximo da hora do lixeiro passar todo lugar aonde possa haver água é onde vai ter o criadouro mas aí vem um ponto que o Oswaldo Cruz conseguiu eliminar e por que a gente não consegue aí que ninguém comenta isso tem que se isolar o paciente o doente eu tenho uma visão muito peculiar já falei isso em outras ocasiões e meios médicos e não todos concordam comigo mas o repelente ele tem que ser uma ferramenta além de proteção das pessoas uma proteção para as outras pessoas então a pessoa infectada se passar o repelente o mucito não vai picar e se ele não se infectar ele não vai infectar outras pessoas então você usar repelente pra se proteger eu acho que não é uma medida eficaz é uma tentativa de mas não se garanta com isso agora a pessoa doente usar o repelente é o cerne do que o Oswaldo Cruz fez ele isolava o doente por isso que o Brasil conseguiu erradicar então o certo seria o contrário o doente usar o repelente ao invés da população inteira isso é uma sugestão seria uma ideia tem isso algo porque antigamente havia uma possibilidade de se isolar antigamente havia políticas aonde havia uma quarentena você isolava o contato da pessoa da sociedade hoje isso é impossível de se fazer então que essa pessoa que está doente entre aspas ganhe um invólucro com o repelente pra que o mosquito não pique então não havendo doente e lógico combatendo os criadouros eu acho que o criadouro mais uma política de isolar de não impedir a infecção do vetor que é o Aedes aegypti resolveria a situação e isso não vale só pra dengue vale pra dengue zika e chikungunya agora a gente já está como o pessoal fala em casa é tudo macaco velho a gente já está há quanto tempo discutindo Aedes aegypti chega a ser exaustivo a gente tocar no mesmo assunto falta mais estudos nessa área pra que a gente realmente acabe com esse problema volte a exterminar esse tipo de problema ou falta ainda mais campanhas educativas o que que falta doutor pra gente poder terminar com esse problema sanar com essa questão eu acho que falta adesão da população Paula a conscientização da população né como modo geral o pessoal é assim faço o que eu digo não faço o que eu faço consciente está mas não age exato pronto Paula você resumiu bem veja a gente está vendo o recrudescimento da AIDS em pessoas de menor idade adolescentes nunca escutou falar de AIDS tanto se fala uso preservativo e na verdade está de novo isso daí voltando ao tema de saúde pública a pessoa precisa entender que o que ela faz não é só pra ela é pra ela e pra comunidade e em relação prática assim da prática eu acho que o que precisava ocorrer é as pessoas entenderem que a higiene pessoal lavar as mãos é um hábito que só de lavar as mãos já vai demonstrar uma consciência de higiene que ela não vai deixar o pratinho do lado de fora sujo não vai deixar o pratinho do cachorro lá do lado de fora sem lavar alguns dias não vai deixar formar poça no quintal tudo isso é saúde pública e o pessoal não está entendendo acho que é porque se fica na mídia só falando tira o pratinho não um cantinho uma veja você vai andando na rua você tropeça numa calçada a calçada não é de responsabilidade do munícipe arrumar não arruma por que aquilo vai juntar água aí a prefeitura vem e fala assim não eu vou obrigar todo mundo sim mas e os passeios públicos choveu outro dia agora fica alguns dias com bromélias santos não pode ter nenhuma flor que acumule água porque que continua se plantando flores lindas mas que acumula água tem que se ter uma uma política racional a prefeitura eu acho que é correu vamos usar no termo jurídico nessa participação veja se planta algumas espécies que não são nativas aqui e acaba tendo uma política por exemplo eu escutei outro dia um um político aqui da região falando que vai incentivar incentivar os telhados verdes mas limpar a calha as pessoas limpam em prédio o prédio parece que não precisa limpar o teto forma nuvem quem já foi em um prédio em construção vê nuvens de penelongos sim por que isso? porque aquilo é obra e fica acumulando água a questão é comportamento comportamental o mesmo comportamento que você tem para uma coisa você tem para tudo na verdade o que falta é a pessoa não só a conscientização mas a ação em si aí eu aproveito essa questão o que é mais preocupante doutor desses três dengue zika ou chikungunya qual que pode ser considerada a mais grave? infelizmente para nós é a comunhão dos três as três coisas estarem ao mesmo tempo na verdade até aproveitando o seu gancho não existe o pior a dengue é que mais mata porque tanto pode matar a dengue comum por exemplo um cardiopata pode morrer na primeira infecção de dengue como uma pessoa hepatopata que é doente do fígado que não coagule tem uma dengue hemorrágica por isso que não pode usar o AS o ácido acetil salicílico porque ele não permite a coagulação do sangue e isso favoreceria um quadro na segunda ou nas próximas dengue que é a dengue hemorrágica mas quando você tem a comunhão de mais de um agente é o principal quadro assim agressivo e é uma das principais razões de porquê que só no Brasil e na Polinésia Francesa que a zika teve importância porque era uma população já suscetibilizada pela dengue que teve um novo agente o zika ocorrendo ao mesmo tempo então esse é o pior quadro e infelizmente no nosso território a gente tem os quatro tipos de dengue e mais os dois vírus adicionais que é a zika e chikungunya não ajuda né não e aí a gente ainda tem uma questão de saúde pública que é problemática então só complica e para o trabalho para o ambiente de trabalho a chikungunya é o pior porque a dor articular que a chikungunya dá ela dá efeito rebote ou seja a pessoa pode chegar até um ano e meio sentindo dores articulares monstruosas já a zika afeta a geração futura através da microcefalia e outras malformações que estão sendo descritas e também em adultos suscetíveis pode dar uma doença autoimune que é Guilherme Barret que causa óbito pode causar paralisia respiratória bom falamos de política nacional falamos de saúde e agora vamos falar de política internacional não tem como deixar passar um caminhão invadiu o Natalino Montado a céu aberto em Berlim na Alemanha a ação aconteceu nesta segunda-feira e atropelou pedestres que faziam compras no início da noite a polícia confirmou que ao menos nove pessoas morreram e cinquenta ficaram feridas de acordo com as agências internacionais o motorista foi capturado pouco depois pela polícia o outro homem que estava na cabine do caminhão morreu as autoridades pediram que os moradores de Berlim evitem sair de casa e não compartilhem rumores e boatos sobre o provável atentado para não criar uma atmosfera ainda mais tensa a principal hipótese trabalhada pela polícia é mesmo de um atentado terrorista se confirmada será o segundo caso na Europa em que um caminhão foi utilizado como arma em julho um veículo atropelou uma multidão na cidade litorânea francesa de Nice e matou oitenta e seis pessoas o autor do atentado morreu depois de uma troca de tiros com a polícia muito embora as autoridades estejam cautelosas tudo indica que realmente tenha sido um atentado terrorista na Iberê é lamentavelmente você recrudeceu essa ideia do terrorismo né a tal ponto que não existe mais essa coisa se é uma boate se é de caminhão se é não existe isso e o terrorista acredita em alguma coisa ele quer agredir a sociedade aquela sociedade e vai usar qualquer meio né tivemos aí as torres gêmeas tem um monte de tem uma na França ou a boate quer dizer então é inadmissível que a vida humana hoje esteja valendo tão pouco servindo a propósitos que não se conhece bem o porquê né então esse terrorismo defende o que defende o Estado Islâmico defende uma um dogma uma religião uma maneira de viver uma crise no Ocidente uma manutenção dos valores do 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 seu país quer dizer isto eu tenho uma certa preocupação que isto é fruto também daquilo que lá atrás nós já discutimos que é a globalização a globalização ela acaba de alguma forma é unificando culturas né ela globaliza o processo cultural ela globaliza e nós estamos chegando a essa conclusão porque ela globalizou a miséria ela globaliza as diferenças sociais então isto levou a um comparativo entre culturas né nós temos uma 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 comunidade hoje mundial então só se fala em mundo globalizado nós estamos preocupados aqui com a bolsa de valores de Kuala Lampur nós estamos preocupados quer dizer esta globalização levou a isso a agredir alguns conceitos né de padrões da sociedade de alguns países que acreditam não sei se eu concordo deixo de concordar mas acredito naquilo e vão usar todo o expediente para tentar agredir aquilo que ele se sente agredito então tudo é possível né é o caminhão que mata e você vê matar 40 80 pessoas como se matasse frangos né quer dizer sabe como está uma pescaria pesquei 40 morreu coisas de maluco isso então a vida humana tem que de alguma forma ser repensada a nível de valores por esta razão é que eu acho que o mundo vai caminhar e aí todo mundo está falando extrema direita hoje na Europa está começando a pegar corpo não é isso não o mundo tem que parar e pensar neste processo de desglobalização ou seja também inclui o respeito aos padrões culturais de todos os países é essa questão isso levanta é uma preocupação levanta a questão do país receber refugiados também né então você o país abre a porta para os refugiados na tentativa de ajudar quem está ou fica no país que está a crise ou morre ou fica no país e morre ou você recebe esses refugiados ou então você traz o problema para o seu país também como é o caso da Alemanha é a crise na Europa hoje a discussão é crise de migração e atentado e eu acredito que o grande problema do terrorismo é que antes era um terrorismo institucionalizado então tinha a Al-Qaeda você tinha entidades que lideravam esses grupos hoje são células pequenas são indivíduos são pessoas como aquele maluco se eu posso usar esse termo na televisão mas que foi para uma boate gay em Miami e matou lá um tanto qual que é o objetivo dele na verdade o que o professor Iberê colocou e bem feliz na colocação eu não vejo um valor um dogma que seja defendido eles querem erradicar uma posição eles querem impor então em virtude desse radicalismo dessa pouca convivência dessa pouca miscigenação que outrora ocorreu veja muitos valores árabes foram incorporados na cultura ibérica e isso hoje essa simbiose essa união de valores se perde muito hoje na verdade é assim o meu é melhor que o seu e eu vou impor isso pela força da mesma forma que ocorreu em início esse atentado a população fica desesperada e desassistida eu não vejo essa postura do governo alemão como sendo ideal eu acho que eles deviam se colocar como os primeiros a dar notícia porque a falta de informação é que gera os boatos então veja só pra pegar puxar de novo pra falar não sei se vocês lembram mas a boataria da vacina da rubéola todo mundo falava que era a vacina que tinha dado a microcefalia então onde tem esse vácuo de informação é uma seara pra disseminar essas boatarias eu não vejo essa postura como ideal e na verdade eu acho que precisa se buscar entender o como que essas pessoas estão racionalizando pra ação pra tentar impedir enquanto achar de uma forma global a gente não vai ter tempo de comentar mas só pra gente continuar aqui no cenário internacional o embaixador da rússia na turquia andrei karlov foi assassinado por um ex-policial turco karlov fazia um discurso em uma exposição de arte na capital ankara no momento da ação o agressor efetou disparos enquanto disse não esqueçam a síria não esqueçam alepo ele foi morto por policiais depois de mais de 15 minutos de troca de tiros o presidente russo Vladimir Putin considerou o ataque uma provocação ao país e acrescentou que o ato representa um obstáculo a um acordo de paz na síria a gente infelizmente nosso tempo é curto não tem como discutir essa questão é uma questão preocupante parece que mais um atentado ocorreu agora de manhã também são três atentados dois ontem um hoje é uma situação muito preocupante quanto tempo nós temos Rodrigo um minuto então não tenho realmente não dá pra pra gente comentar isso mas eu quero agradecer doutor sua participação aqui no programa e a gente continua com o nosso lema de que é importante a gente trazer um doutor pra falar de saúde mas mais importante ainda é saber que ele também é um cidadão também que faz comentários de política nacional internacional e também essa questão da saúde que vive uma crise também Paulo, muito obrigado obrigado você pelo convite prazer professor Iberê dividir a bancada com você foi um prazer hoje espero que todos tenham gostado tanto quanto eu venha mais vezes a gente ainda tem que falar sobre a questão que você atua muito obrigado bom professor né pra gente encerrar eu só quero sugerir aqui que seja criada a patologia política e aí nós vamos chamar o doutor pra participar com muito brilhantismo como ele participou tá certo venha venha mais vezes aqui pra gente falar sobre a sua área de atuação que é a patologia e muito importante poucos conhecem na realidade Bom Dia Baixada fica por aqui lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde te espero amanhã às 8 horas da manhã até lá Tchau